O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de uma massa, gente, que dá para fazer dois bolos em um. E como você fez isso, Lu? E uma forma só fez um bolo de chocolate, um bolo simples? Ah, gente, assiste o vídeo até o final, que a dica é top, viu? E a receita é sensacional. É uma massa super básica, bem econômica, que dá para fazer bolos de todos os tipos que você quiser. E o canal Culinária em Casa de hoje, gente, está muito feliz por ter você comigo. Você já é de casa, né? Mas se você ainda não é, você está chegando agora, então pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade. Aqui embaixo está escrito inscrever, se está em vermelho. Clica ali. Aí aparece o sininho. Clica no sininho também. Aí você clica no sininho para receber nossas notificações. E além disso, eu tenho mais um favor para te pedir. Clica no joinha. Se você não clicar no joinha, o YouTube entende que você não está gostando dos vídeos e não manda as notificações para você. Então, é muito importante que você clique aí nesse botãozinho que está assim, ó, só isso, mais nada. Pode entrar que a casa é nossa. Eu sou Luciana Mirirádia. Aqui nós temos receitas rápidas, fáceis, práticas e muito econômicas para facilitar nosso dia a dia. Para o pré-receita. E para a receita de hoje, nós vamos precisar de um liquidificador. três xícaras de chá de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, vou deixar o link da manteiga aqui na no card pra vocês, uma xícara das de trezentos ml de leite morno, tá? Não precisa ser fervendo, pode ser morninho. Três colheres de sopa de amido de milho, uma colher de sopa e meia de fermento químico, fermento para bolo, quatro ovos inteiros, clara e gema, se quiser aprender como tirar a película, a gente deixa aqui no card pra vocês. Duas xícaras de açúcar e uma xícara de chocolate, o pó da sua preferência. Se você quiser, tá deixando essa receita aqui mais, menos calórica, o que você faz? Substituir o chocolate pelo cacau, o açúcar pelo adoçante e a farinha de trigo pela farinha de coco, tá? Então, dá pra deixar mais balanceado. O leite também pode ser substituído ou pela água ou pelo leite, que é zero lactose, tá bom? Muito fácil de fazer. Mas tem o principal, a forma, gente, porque nós vamos fazer dois bolos em um. Aqui em casa é assim, Giovanni quer bolo? Simples. Simples de comer com leitinho. O kiang, que é bolo de chocolate, Giovanni Júnior, chocolate, Kiara, chocolate. Então, eu também é bolo simples. Então, dois a um. Não, três a dois. Que conta errada é essa, Lu? E aí, o que a gente faz? Eu tive uma grande ideia. Eu faço um bolo só pra dividir pra nós dois. Então, uma forma, papel alumínio. O que nós vamos fazer? É o papel alumínio que vai fazer a divisão da nossa forma, tá? Ai, Lu, mas não podia colocar em duas formas diferentes? Podia, mas eu não tenho uma forma pequena, duas forminhas pequenas. E aí, eu tenho essa aqui, que dá pra fazer os dois bolos que eu quero. Então, vamos começar nossa receita montando a nossa forma. Então, o que vai fazer o bolo ficar separadinho é o papel alumínio. A parte brilhosa para o lado do alimento, tá? Corta um pedaço maior, porque nós vamos precisar fazer a divisória. Então, passa aqui. Aqui, olha, no meio, a gente dobra assim, ó. E aí, a gente finaliza aqui com papel alumínio. Lu, por que a parte brilhosa virada para o alimento? Porque a outra parte, ela solta alumínio conforme a temperatura, conforme ela vai aquecendo. Então, é assim que se usa o papel alumínio. Sempre a parte brilhosa voltada para o alimento, tá bom? Prontinho. Agora, vamos à nossa massa. Olha, gente, tem alguém ligando. Vamos ver quem é? Olha, é uma amada aqui do canal Culinária em Casa. Alô? Deixa eu pôr aqui no rio a voz. Quem é? Eu sou Helena de Saquarela, Rio de Janeiro. Helena de Saquarela, Rio de Janeiro. Você sabia que você está falando ao vivo aqui no canal Culinária em Casa? Não, não sabia. Pois é, a gente estava gravando, na verdade, nós estamos gravando uma receita que são dois bolos em uma forma só. É um bolo de chocolate com um bolo comum, bolo simples, mas de uma forma só. E você me ligou bem na hora que eu estava gravando. Tira essa dúvida que o meu sabão está perdido. Fala, pode falar. A dúvida que você tem... Quando você fala, você fala em açúcar. Mas a receita está escrito sal. E tem uma parte que você repete sal. Então, todos os dois, açúcar ou sal? É sal, meu anjo. Infelizmente, eu fiz uma confusão nesse vídeo. No começo, eu falo que é o sal. Aí, depois, na hora de preparar, eu falo que é açúcar. Mas não é açúcar. É sal. Porque o sal vai engrossar a sua pasta de brilho. Por isso que o primeiro que eu fiz não ficou bom. Porque eu coloquei açúcar. Ô, meu anjo, me perdoe. Mas lá na descrição do vídeo, a gente colocou lá a receita certinha. E nós colocamos sal. Mas eu vou fazer um vídeo tirando essa dúvida para todo mundo. Porque tem muita gente que me liga querendo saber se é sal ou açúcar. Mas o bom é que eu posso estar falando com vocês sempre, né? Sim. Tirou a dúvida. Agora, dessa vez, vai ficar ótimo. E como... Porque ficou bom, mas não ficou ótimo. Agora vai ficar ótimo. Agora vai ficar excelente. Olha, quem está aí com você para a gente estar mandando beijo aqui no canal? Enquanto sou eu. Ah, então, meu anjo, qual é a sua cidade? Em casa estou sozinha, mas tem café, meu gel, minha esposa. Qual é a sua cidade? Oi. Qual é a sua cidade? Jaconé, Saquarema. Jaconé, Saquarema. Um grande beijo para todos. Saquarema e Maria Helena. Já vou te adicionar aqui no meu WhatsApp. E você me manda o nome de todo mundo que eu vou mandar beijo no final do vídeo, tá bom? Tá bom. Um beijo, fica com Deus. Fica com Deus também. Deus te abençoe grandemente. Por ter tirado a dúvida. Ah, eu que te agradeço, meu amor. Deus te abençoe grandemente. Amém. Você também. Beijos. Beijo. Vocês viram, meus amores? Nossa, que surpresa bacana, Maria Helena. Muito obrigada por ter ligado, viu? Fiquei muito feliz em falar com você. Tava aqui no meio da receita, gente, a gente esqueceu de colocar no mudo aqui. E aí ligou e a gente atende com muito amor e com muito carinho. Então, agora vamos continuar a receita. Vou só lavar minha mão e já volto. Prontinho. Mãos lavadas. Continuando o serviço aqui. Acabamos de falar com a Maria Helena. Fiquei muito feliz, gente. E aí vamos lá. Isso também pode acontecer com você, viu? Você pode me ligar aí, qualquer hora a gente se fala aqui no canal. Ó. Se acaso furar, fazer um furinho no seu papel alumínio na hora que você estiver forrando a forma, você pega um outro pedaço e põe por baixo, tá? Pra tampar o buraquinho pra não vazar. Ó. Prontinho. Agora sim, está prontinho e nós vamos preparar a nossa massa. Já estamos com a nossa forma montadinha. Agora é só preparar as nossas massas. Então, aqui no liquidificador, os ovos. Inteiros, clara e gema. Pra não ficar com cheiro de ovo, tire a película da gema e verifique se o ovo que você está usando é um ovo novo. Não pode ser um ovo muito velho que fica com cheiro, tá? Fica com cheiro de ovo, sim, na massa. Então, duas colheres de sopa de manteiga. O açúcar. E nós vamos bater essa primeira etapa aqui por... Nós vamos bater por 40 segundinhos no liquidificador. Lu, posso fazer essa massa na batedeira? Sim. Posso fazer na mão também? Sim. Segue do jeito que eu estou fazendo aqui que dá certo. Prontinho, desliga. Coloca o leite. O amido de milho. E a farinha de trigo. Ah, e você pode substituir também a manteiga pelo óleo de coco, viu, gente? Que a gente já ensinou a fazer aqui no canal Contar em Casa. Vamos bater agora por um minuto, tá? Prontinho. Um minutinho em velocidade baixinha, tá, gente? Aí a gente vai acrescentar óleo. O fermento químico, uma colher e meia de sopa. Agora nós só vamos misturar por uns 15 segundinhos. Prontinho, gente. Olha só. De 10 a 15 segundinhos. Viu? Não é pra bater muito, não. É só pra misturar. Tem que uma colher ou com uma espátula. Dá uma mexidinha aqui. E metade dessa massa vai para um lado. A outra metade a gente vai acrescentar o chocolate em pó. Pronto. Metade pra cá. Deixa eu ver quanto deu aqui. 1,5 litro. Metade. Mais um pouquinho, porque senão não vai dar pra ser metade certinha. Isso. Mais um pouquinho. E agora aqui, no liquidificador, a gente coloca o chocolate em pó. Vamos bater. Só pra misturar também, gente. Uns 20 segundos no máximo. Quando você vê que tá misturadinho, você pode parar de bater. E é fácil ou não é, gente? Olha aí. Não se esqueça de deixar aquele joinha, hein? Pro YouTube entender que você tá gostando dos vídeos. Pra tudo se dar um jeito, né, gente? Só precisa de um pouquinho de boa vontade. Pronto. Agora nós vamos levar para assar, gente. Forno pré-aquecido numa temperatura de 200 graus por 5 minutinhos. Nós vamos levar por 30 minutos. 30 minutos faz o teste do palito. Se ainda tiver molinho, deixa mais uns minutinhos, tá bom? Depende do seu forno. Olha aí, meus amores. Ficou prontinho. Olha que lindo que ficou. E aí, enquanto tava assando, eu fui lá e fiz uma caldinha, olha, de chocolate. Aquela calda, sabe? Que fica açucaradinha. 3 colheres de sopa de chocolate, 2 de açúcar, 150 ml de leite e 1 colher de sopa de manteiga. Só isso. Mexi, deixei fermer por 6 minutinhos e tá prontinho. E fiz também uma caldinha, olha, de coco. 150 ml de leite condensado, 250 ml de leite e 100 ml de leite de coco. E fiz essa caldinha. É uma massa muito coringa, gente. Dá pra usar de muitos jeitos. E, ó, tem um pouquinho de coco ralado também. Vou usar um papel alumínio pra fazer uns bolinhos gelados com essa massa aqui. Essa aqui eu vou só colocar a cobertura de chocolate. E olha só. É só dividir aqui, ó, que a gente vai encontrar o papel. Os bolos são individuais. Eu vou tirar aqui da forma pra vocês verem. E agora a gente vai desenformar aqui pra vocês verem que fica bem individuais mesmo. Vou tirar daqui. É muito fácil, ó. Só puxar aqui o papel. O ralado já foi. Tem que esperar esfriar, gente. Não queima a mão, hein, ó. Puxa aí a mão, por favor. Dois bolos totalmente individuais, olha. Aqui tem o bolo que a gente fez de massa simples e aqui o bolo de chocolate. Tá dando pra ver direitinho, amor? Sim. Pra vocês verem, olha, que não... Pra vocês verem que não misturou, tá? Fica bem separadinho, ó. Aqui tá o de chocolate e aqui tá o simples. E aí o que a Lu vai fazer? Porque a Lu gosta de inventar. Inventar moda. Como vocês já sabem. Então, eu vou colocar o papel alumínio aqui por baixo. Pra o caso desse aqui ter rasgado na hora da gente desenformar. Vou colocar um aqui por baixo pra não sujar a nossa mesa, né? Coloca aqui. E esse aqui eu vou banhar com o chocolate. A calda de chocolate que a gente fez. Ó, cobertura. Coberturinha simples, não vai nem de condensado. Não vai nada, só um chocolatinho pra ficar bonito o nosso bolo de chocolate. E agradar aí o olhar e os palhadares das crianças, né? Olha que bonita que ficou essa calda. E gostosa, viu gente? Pronto, um bolo de chocolate pra agradar a criançada. E os adultos também, né? E aqui, esse aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma calda. Vai fazer não, já tá pronta aqui a calda. Só que eu não vou banhar ele inteiro. Porque tem gente que em casa aqui que é simples pra comer com cafezinho. Então, vou pegar, olha. Olha essa massa, gente. Dá uma olhadinha. Olha essa massa, gente. Vocês vão ver só que espetáculo. Olha. No liquidificador, hein? Poderia ter feito na mão também. Ou, olha isso, gente. Tá dando pra ver, meu bem? Sim. Ó. Massa sensacional. Massa top. Toma, meu amor. Tava com uma vontade de comer um bolinho simples, né? E aí, a gente faz o quê? A gente vai molhar esse aqui, olha. Tira e corta os quadradinhos. Cortou o quadradinho, passa. Olha só como fica bom, gente. Passa aqui na caldinha. E aí, pega um pedaço de papel alumínio. Parte brilhosa virada para o alimento. Coloca o bolo aqui. Quer dizer, você faz um bolo simples, um bolo gelado, um bolo de chocolate. Tudo com a mesma massa. Ó, um pouquinho de coco ralado. Fecha. E vamos levar para a geladeira. Vamos fazer um bolo gelado. Hum, top, não é, meus amores? Vocês gostaram? Então, façam. Não se esqueçam de deixar aquele joinha para ajudar a Lua a divulgar esse vídeo. Agora, eu vou cortar o de chocolate para vocês verem também. Olha. Que a massa também fica excelente. Ai, eu tô ao contrário hoje, hein? Olha aí, gente. Olha a massa. Eu gosto de chamar atenção para a massa porque às vezes falam, Ai, bolo de liquidificador. Não, fica bom. Fica bom sim. Ó. Ó, tá vendo? Olha que massa espetacular. Agora eu vou experimentar o de chocolate. Olha aí, eu falei que o de chocolate era para os meninos. Meninos, hein? E eu que vou. Vou nessa. Tá muito bonito. Olha, gente. Olha essa massa, essa calda. Hum, amo. Hum, maravilhoso. Ah, que delícia, gente. Olha, não esquece de deixar o like, não, tá? Para me ajudar a divulgar esse vídeo. E se inscrever aqui, se você ainda não for inscrito. Gente, e a receita de hoje, vocês já sabem, que vai lá para Jaconé, no Rio de Janeiro. Para a minha querida amiga Maria Helena, que ligou aqui para a gente no meio da receita. E a gente faz questão de mandar um grande beijo para você e para a sua família. Para o seu esposo, para a sua filha. Para todos de Sacuarema, né? Para todos aí de Sacuarema. Beijos no coração. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho, gente. E agora vamos agradecer a Deus, né? Com a pitadinha do evangelho, com esse gostinho de chocolate que está top, meus amores. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, meus amores. Olha, alegria inabalável, decisiva e completamente justificada. Por quê? Porque quem não tentará acusações contra os eleitos de Deus? Ah, meus amores, é Deus quem os justifica. Amém. É Romanos 8, 33. Por quê? Porque Deus, Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E não se esqueçam, hein? Sorte jamais. Deus sempre no comando de nossas vidas. Fiquem com Deus.